A situação na Ucrânia é cada vez mais grave, como se nota, os riscos cada vez maiores, inclusive o risco extremo, catastrófico de uma guerra nuclear, afinal estão envolvidos nesse conflito, direta ou indiretamente, duas potências nucleares, a Rússia diretamente e os Estados Unidos indiretamente, via uma guerra de procuração em que a Ucrânia luta por eles. Então vejam a situação em que nós estamos, é parecida, e muitos têm notado isso, com a situação que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, as décadas anteriores da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, eram semelhantes às décadas atuais, por quê? Por vários motivos, um, havia uma potência emergente, a Alemanha naquela época, a China hoje, essa potência emergente assustava a potência hegemônica, a Inglaterra naquela época, os Estados Unidos hoje, e se multiplicaram no início do século XX, pontos de tensão, pontos de atrito que ameaçavam levar uma guerra entre as potências, uma guerra que seria, envolveria a Europa inteira, no mínimo, provavelmente outros países também. E esses pontos de atrito, desativados, que foram repetidamente, geraram um sentimento de complacência, de que a guerra final não ocorreria, de que as potências compreendiam o risco de uma guerra e não seriam capazes de levar ao extremo da guerra, mas foram. E agora, se isso acontecer, aqui nós temos também uma multiplicação de pontos de conflito, de pontos de risco no planeta. E eles vão sendo desativados, gerando de novo uma complacência de que a guerra não ocorrerá, tanto mais que agora uma guerra seria nuclear, destruiria completamente, não só os países envolvidos, mas o mundo inteiro, no limite, a humanidade desapareceria do planeta. O planeta até agradeceria, mas nós estaríamos liquidados. Vamos imaginar que o risco nuclear extremo, catastrófico, seja evitado. Quais são os cenários que poderiam prevalecer? Vamos ver. Um, parece improvável, mas uma vitória militar da Ucrânia. Dois, menos improvável, uma vitória militar da Rússia. Apesar do apoio que o ocidente dá à Ucrânia, a Rússia é muito superior em termos de militares, em termos econômicos, em termos populacionais, em comparação com a Ucrânia. E um terceiro cenário, que é o que tem prevalecido até hoje, é um cenário de prolongamento da guerra, de indefinição, com consequências para os países envolvidos, sobretudo, mas também para a economia mundial, para a Europa, para outras regiões do mundo que sofrem as consequências econômicas da guerra. Então, nós temos aí um cenário muito preocupante para todos, muito arriscado para todos, e, portanto, não é sem razão que países como o Brasil, China, Indonésia e outros têm tentado, ao longo do ano de 2023, têm tentado fazer uma ponte entre os países envolvidos. Não é fácil. Os conflitos são muito persistentes. A desconfiança dos dois lados é muito grande e o esforço de paz será muito difícil e não renderá frutos no curto prazo, mas precisa ser tentado e acredito que continuará sendo tentado, porque os países percebem o barril de pólvora nuclear em que nós todos estamos sentados. E aí E aí E aí